Fala galera, aqui é o André que tá falando, tô trazendo essa partidinha aqui, é uma partidinha boba, mas vocês estão vendo ali, tem um cara ali, uma Claudete, que ela tá com no meter, né, que ela tá broken desde o início, né, isso aí, os survivors estão fazendo o que? Eles estão botando no meter pra poder fazer o ritual, ó, já achei a galera aí, é, pra fazer o ritual lá, a perk da survival nova, né, da Sable, porque quando você termina o ritual, você fica broken. Então se o cara usa no meter, ele vai ter os recursos do no meter, né, e não vai, e vai ficar broken, vai fazer o ritual e tal, só que fica uma coisa meio óbvia, quando você vê o cara, porque eu já sei ali que tem alguém querendo fazer esse ritual no basement, né, aí você faz uma chase normal, você vê que eu tô fazendo a chase normal com esse cara aí, inclusive o cara tá me dando um trabalhinho aí, nesse banheiro aí, mas eu já tô com foco o que? Assim que eu derrubar ele, ou mesmo perder a chase dele, eu vou direto no basement, porque eu sei que eu vou pegar uma galerinha lá, isso tá acontecendo direto, cara, assim, uma dica que eu dou, se vocês querem fazer o ritual, faz o ritual normal, aliás, já não compensa fazer esse ritual, tá, eu tô te falando como killer amigo, tá, não compensa fazer o ritual, porque você vai ganhar 10% de cada gerador, podendo ser interrompido, E é melhor fazer na forma moda antiga, é, enganchei ele, já vou direto pro basement, tô procurando o basement, né, tô vendo se é nesse canto aí, não é nesse canto, então é no outro lado, não é aqui, é aqui, é aqui, ó, quer ver, ó, vou pegar a galerinha lá, ó, 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 dois, o cara já tá levantando ali, eu tento levantar, a Claudete até desistiu, ela até desistiu, cara, assim, Uma dica que eu dou, quer fazer o ritual? Não faz com o Nomida, não precisa, aliás, não faz, nem faz esse ritual, mano, se tiver um desafio aí, se tiver rolando um desafio aí do ritual, beleza, mas se não tiver, é, cara, nem faz, não vale a pena, é melhor o tempo que você gasta ali, você gasta em um gem fazendo um gem, pô, entendeu? Tem muito menos chance de dar merda, como vocês estão vendo aí, aí já que eu comecei a partida, vamos ver o resto da partida aí, aí eu peguei os dois aí, ó, um deles acho que tá com um pregui, né, eu acho que é o que não tomou o hit, se eu não me engano, a ver se ele vai correr pro basement pra salvar, não foi, eu acho que já tem um lá pra salvar, se eu não me engano, não, 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 tá se curando, tá se curando, Esse basement aí do midwitch é complicadinho, se você campar legal pra salvar, é complicado, aliás, esse mapa é todo bom pra killer, né, na verdade, é o melhor mapa pra killer, né, Aí ele chegou com dificuldade de vir, porque, ó, deu o hit aí mesmo, ele vai dropar a partida com certeza, não foi reto, ele subiu, não sei se alguém já desceu lá, eu acho que já desceu, Vou tentar dar o hit aí da escada, mas tem hora que esse hit vai, tem hora que não vai, dessa vez foi, Pô, cara, que, assim, que merda que esses caras fizeram, não, ela ainda deu sorte, ainda que ela tava com um sprint ali, aí, ó, tem uma torrida, não sei se foi idade hard ali, sei lá que foi aquilo, Aí já toma, já toma cage, assim, achei que ela fosse tentar tomar, sei lá, nunca viu, deixa eu ver se pega, Vamos descer lá, vamos ver, ó, tem um nogem aqui, ó, que já tomou o hit, se ele não tiver balance, se bem que tem uma palha aqui, Se dropou, nossa, meu Deus do céu, Não pegou, não pegou, aí saiu, saiu do, fez merda aí, fez merda, ele pôs insegurado mais tempo ali, Aí ele tomou o hit, se fizer eu sei, não vou voltar não, Continuar nele, Se ele fosse voltar, não voltou, sempre os caras voltam, assim, Essa palha, isso é muito ruim, né, na verdade, se eu andar, é melhor do que ficar dando tiro, Mas a gente fica, todo jogador de pirâmide tem essa mania de ficar dando tiros inúteis, Podendo simplesmente dar o M1, Agora pegou, aí ia ser o mesmo caso, aí se eu errasse, né, A gente tem alguns cortes de hook aí, por perto, tem um aqui no corredor, Tomara que seja no corredor, né, ah não, tem um ali do lado de fora, é melhor botar no screen, Os dois são do lado de fora, mas esse, um dos problemas graves do midwitch é isso, cara, Os ganchos, né, é, é isso, partida totalmente perdida para eles, cara, Você vê que merda, que, né, ó, Esse aqui não foi pego de surpresa, não sei se ele, acho que eles não estão tirando os totens, né, Errei o poder, isso aí é muito ruim, o melhor você, é você fazer o bulldozer, que fala, né, Que é você andar com o poder carregado, e na hora que estiver retinho, É, meio que não, não tendo outra opção, é você dar o tiro, né, nem sempre dá, Ó, você dar atravessada assim, muito, muito difícil pegar, né, Ainda mais que o survival for bom, ele já espera fazer o desenho e sai, Só que aí ele fez merda, né, saiu do, saiu do loop, E o pelotão, esse score aqui mesmo, a partida totalmente perdida para ele, Você vê que uma, uma jogada ruim, né, Uma jogada muito ruim, Esse ritual, nem sei se eles voltaram lá depois para fazer, ou não, Se fizeram, eu tô achando que voltaram, porque você vê que não sai gente, tá vendo, né, Eu acho que eles voltaram nesse basement aí, ó, Ah, o cara, eu não sei por que ele fez essa merda agora de botar a cara em cima de mim, Não sei se ele já foi para o gancho, tem vários playthings, Ó, aí ele gastou o medkit, né, ele gastou o medkit para pegar o endurance, Eu nem vi na hora, para ser sincero para você, Aí, vamos lá, se eles foram para o save, eles estão com plaything, Estou indetectável para alguns, não sei se para todos, eu acho que não, mas para alguns, A maioria, eu acho, Rodearam por lá, Não, não estou em nenhum lugar, não estou em nenhum lugar, Eu acho que aquele, esse, Soma, Gabriel Soma, não foi para o gancho, Caiu, Cage of Atonement ou gancho, Nesse caso, o gancho, Ainda tem dois ressonâncias, mas, Ah, não, esse cara já foi para o gancho, né, Ele já foi para o gancho, Não é, não é o dele, Mas com pirâmide, eu tento sempre deixar, É, da prioridade ao gancho, sempre, Eu só boto na gaiola, quando tá no, Tem dois, Eu estou na visão de outro, sabe, Porque a gaiola é o seguinte, Você, 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 Ele tira o tormento, né, Tira o tormento e bota ele muito longe de você, Então, às vezes, bota ele na cara do save, lá do outro lado, assim, Evita fazer isso ao máximo, Só quando vale muito a pena mesmo, Aqui, quando tem gente para fazer par, Esse aí tomou de cara, Quando tem gente para fazer palet save, Quando tem gente para fazer flashlight save, Aí, eu uso a gaiola, Mesmo gancho, Deu um lag na hora ali, A câmera voltou e foi, Ó, Não sai gen, Cara, inacreditável, cara, Agora que eu estou prestando atenção nisso, cara, Não sai gen, Nossa, Eu esperava ver se eu ouvi alguma coisa, Porque tem vários deles que estão, Esse aí eu acho que não, Espero pisar o outro no chão, Eu rotei uns dois, Se ele tinha off the record, Já foi, Aqui eu pego essa palet, Tentei rushar, Mas ele pegaria no meio do outro, Quase, Ele não voltou, Ele só apertou W, Se ele ficasse paradinho ali, Ele ia tomar, Entrou no armário, Foi isso? Só que ele, Ele está com o Mande, Então ele obrigatoriamente, Tem que sair desse armário, Muitos survivors fazem isso, Aí eles tentam te enganar, De uma forma, Parece que o cara está querendo, Ele está querendo chase, Não sei o que ele está querendo, O outro já tomou o Mori, O Mori ficou através da parede, Porque eu fiquei virado para a parede, Quando for assim, Se você quiser ver, Essa merda de Mori, Que não é nada demais, Mas é só você virar para fora, Não virar para a parede, Partida perdida, Não sai gem, Enfim, Essa partida não foi nem boa, Eu só salvei ela, Porque eu queria comentar, Sobre essa questão, Que tem acontecido, Frequentemente, Que é essa questão, Do tal, Do Nomegris, Esse cara está me dando um baile, Mas também com a partida assim, Você começa a jogar relaxado, Você começa a jogar zoado, Saiu gem, Porque não tem desafio nenhum, Mais, Trouxe mais para mostrar, Essa questão do Nomegris, Porque fica óbvio para o killer, Que vai ter gente fazendo ritual, E o ritual, Ele demora muito, Se eu não me engano, Acho que é 80 segundos, Acho que é mais do que um gem, Você ficar mais do que um gem, Vulnerável lá, Esperando, A chance de você ser interrompido, É imensa, Ainda mais quando você, Coloca, O Nomegris, Que dá a possibilidade, Do killer pensar, Pô, Acho que tem gente, Usando o Nomegris, Para fazer o ritual, Que é o que tem acontecido comigo, Isso aí foi uma das vezes, Mas aconteceu, Outras vezes também, A partida, A partida está muito, A partida está muito fácil, Eu vou até, Pausar aqui, Cortar, E botar direto para o final, Não tem como, De fazer mais nada, Vambora, Então vamos lá galera, Vamos lá, Adiantei aí, Estou no último, Ainda fizeram mais dois, Fizeram mais dois ainda, Veio que o negócio, Correu bem frouxo no final, Você acaba jogando mais relaxado, Agora só tem esse, Esse Renato, E aí, Acho que ele tentou um Dead Hard, Se eu não me engano, Eu vi, Tipo um Dead Hard, Mais uma hora e acabou, Então é isso, Partida aí, Só para, Ilustrar essa questão aí, Do ritual, Você vê a dude lá, Você vê que está lá, É, A Claudete, Né, Com o ritual, E com o no meter, E o resilience, É isso aí galera, Vou ficando por aqui, Uma partidinha, Só para mostrar isso aí, Fui!